Oi gente, bom dia, excelente dia para você que está me ouvindo cedinho, uma boa tarde ou noite para quem vai me ouvir depois, porque toda hora é hora de ter saúde, de ficar bem e de compreender com mais clareza o que se passa com a gente. E o tema de hoje é super interessante. Por que que quem te ama te machuca? Olha, para começo de conversa, é impossível a gente passar pela vida sem causar mágoa às pessoas que a gente ama. E às vezes a gente pode ter que fazer isso até pelo bem delas. Por exemplo, quando alguém precisa ser firme com uma criança que parece que está envolvida em comportamentos que não são bons para ela, percebe? E tem situações em que a gente vai provocar dor em outra pessoa quando é preciso fazer o que é certo para nós mesmos, como quando é preciso terminar um relacionamento. E é claro que a maioria de nós se sente mal por provocar dor e a gente pode permanecer em certas situações por muito tempo só por medo de magoar os outros. Mas tem o seguinte, existem pessoas que passam a vida causando muita dor aos outros, incluindo os parceiros que elas arranjam e até mesmo os próprios filhos. Agora, se é tão natural a gente querer ver feliz quem a gente ama, por que existem pessoas que machucam repetidamente quem está perto delas? Bora ver seis principais motivos. Primeiro tem a questão da baixa empatia. E o que é isso? Bom, algumas pessoas têm pouca empatia pelos outros. Quer dizer, elas têm dificuldade em se colocar no lugar do outro e não conseguem ver as coisas pelas lentes das outras pessoas. Então, elas realmente não estão cientes da dor que elas causam por aí. Elas não notam, por exemplo, que é da maior frieza simplesmente não retornar uma ligação a respeito de um parente que está muito doente. Eu poderia dar muitos exemplos, mas o resumo é que coisas que podem te machucar ou me machucar podem simplesmente não machucar essas pessoas. Então, elas têm a maior dificuldade de se colocar no lugar da gente e fazer diferente, entende? E é claro que quando a gente recebe a frieza, a patada, a falta de consideração, isso pode ser inacreditavelmente frustrante. Só que tem uma boa notícia. Se realmente se trata de uma falta de compreensão da pessoa, em vez de maldade, e se aquela pessoa está disposta a mudar, você e ela podem trabalhar em maneiras de melhorar a comunicação. E muito importante, vocês podem estabelecer regras básicas a respeito do que é e do que não é um comportamento aceitável. Porque a pessoa ter baixa empatia também não significa que ela é um monstro. Ela pode até ser, mas não necessariamente. Ok? Beleza. Vamos então para o segundo ponto, que é a aversão a si mesmo. Quando a pessoa não gosta dela mesma, ainda que ela faça a maior fachada de que se ama, é provável que ela projete essa aversão em outras pessoas. E como é que é isso? Bom, a aversão a si mesmo, ela é consequência de comportamentos abusivos que a pessoa vivenciou no passado. Por isso, ela agora vai se envolver em comportamentos que são prejudiciais em relação às pessoas que ela ama, porque ela está replicando as próprias experiências vividas. Nesses casos, ela pode se sentir motivada por um tipo de um desejo de te machucar da mesma forma que ela foi machucada, de te derrubar e te causar dor da mesma forma que aconteceu com ela. Então, se você está com alguém que é levado a te causar dor por causa da aversão que ela sente por ela mesma, e se ainda assim você quer ficar com essa pessoa, então ela precisa procurar ajuda para os próprios próprios problemas, tá? Se ela não procurar essa ajuda, ela vai continuar repetindo os mesmos padrões. E você, meu querido, minha querida, não é saco de pancada? Um terceiro motivo para as pessoas machucarem quem elas amam é a baixa autoestima, porque quando as pessoas se valorizam pouco, que é justamente a baixa autoestima, elas podem não ter consciência do quanto são prejudiciais as coisas que elas fazem com os outros. Pensa comigo, digamos que seja a sua vez de receber, sei lá, a sua mãe no Natal. E isso é considerado importante para você, para o seu marido, para os seus filhos. Ok, só que a sua mãe, ela não se valoriza e ela supõe que ninguém nem vai dar falta dela. Daí, em vez de ir na tua festa, ela vai visitar o irmão dela pela terceira vez consecutiva. A baixa autoestima da sua mãe significa que ela tem uma perspectiva muito diferente da sua sobre o quão importante é a presença dela, entende? Então, ela magoa as pessoas sem nem se dar conta. Esse é um dos motivos pelos quais muita gente não cumpre a palavra, porque ela supõe que a palavra delas não precisa ter valor nenhum, já que na cabeça dela ninguém vai notar. O próximo ponto, ele já não é mais tão inocente. Quer dizer, tem gente que machuca os outros porque tem seus próprios interesses com isso. Muitas vezes, as pessoas deliberadamente, de caso pensado, se propõem a machucar os outros. Então, se o teu parceiro, por exemplo, te humilha na frente dos outros, isso pode fazer ele se sentir superior. Se ele te critica, te xinga ou então menospreza as tuas conquistas, isso pode fazer com que ele se sinta com mais poder dentro do relacionamento. Ele ou ela pode querer que você fique numa posição enfraquecida, que é para poder se tornar dominante dentro da relação e criar um desequilíbrio de poder que seja desfavorável a você. Então, machucar os outros pode ser, sim, parte de uma estratégia para te enfraquecer. Por isso, se você se tornar consciente de que alguém nas tuas relações, até de amizade ou de família, está fazendo esse tipo de coisa, é importante você levantar essas questões com essa pessoa e sugerir que ela procure ajuda. Ele pode querer sumir da tua vida? Pode! Pode te culpar pelo que ela faz? Pode! Mas isso, meu querido, minha querida, é só mais um motivo para você não continuar dando corda para um vínculo com alguém assim, ok? Quinto ponto, e esse é o pior. Tem gente que simplesmente gosta de fazer os outros sofrerem. Simples assim. Algumas pessoas acham gostoso o processo de machucar os outros. E aqui eu repito, isso geralmente decorre de uma infância que foi profundamente perturbada e potencialmente abusiva. Quem viveu isso pode estar representando na vida adulta coisas que aconteceram nas próprias vidas. Só que, dessa vez, elas imitam os abusadores e elas podem sentir uma emoção diferente ao te machucar. Numa situação dessa, infligir dor no outro pode ser uma forma de distrair da própria dor ou pode ser uma maneira de se vingar por coisas que aconteceram com ela. E o mais desconcertante é que quem machuca por prazer, assim como quem machuca por poder, são pessoas que acham esse tipo de coisa inebriante. Elas vibram com isso. Por fim, existem as pessoas que te atraíram justamente porque você se magoa com facilidade. Eu sei que isso pode ser difícil de aceitar, mas a verdade é que a gente não escolhe ninguém por acaso, tá? Inconscientemente, a gente escolhe pessoas que se encaixam na nossa compreensão inconsciente do mundo. Então, alguém que machuca os outros por todas as razões acima é alguém que pode ter te escolhido porque vê você como uma pessoa que vai responder como vítima. A questão é que, assim como tem gente que atrai uma vez atrás da outra, pessoas que vão fazer elas se sentirem mal. Também tem gente que se sente atraída por relacionamentos em que elas vão ser tirânicas. Então, se você cresceu com um pai ou uma mãe que era abusivo com você, seja emocionalmente ou fisicamente, você pode sim se sentir atraído por um parceiro que age da mesma forma, qualquer que seja a tua situação. A número um, a número dois ou qualquer que seja, ninguém merece estar num relacionamento com alguém que machuca. Se as ações dessa pessoa vêm de um lugar de baixa empatia ou de baixa autoestima, você até pode ser capaz de trabalhar com ela desde que ela aceite, claro, a responsabilidade pelas próprias ações e esteja disposta a mudar. Agora, meu anjo, trabalhar com alguém que gosta de causar dor e que te machuca como um meio de ganhar controle, isso pode ser muito mais desafiador. E com toda sinceridade, você deve buscar ajuda e apoio profissional para tomar decisões conscientes sobre se deve ou não permanecer nesse tipo de relacionamento. Não banca a boazinha ou o bonzinho. É muito bom querer ajudar, mas isso se faz com lucidez e discernimento e só quando é possível, tá bom? E assim a gente vai chegando ao final de mais um episódio, contando com o luxo da tua companhia, da tua escuta, e torcendo muito para que essa reflexão sobre por que que algumas pessoas machucam as outras tenha te proporcionado insights valiosos. Porque é assim, a gente não está aqui nesse mundo para sofrer, nem para fazer sofrer. A gente está aqui é para ter bem-estar e para oferecer bem-estar para os outros. E é pensando nisso que a gente já tem encontro marcado para amanhã, tá? Não dá para faltar. Um beijo no coração e valeu demais! Um beijo no coração e valeu demais!